Fala aí galera, beleza? Aqui é o Paulo XPC E hoje a gente vai dar início aqui aos testes do beta do Battlefield 2042 Igual vocês já estão vendo aí Hoje é quarta-feira Então aqui, pra quem já comprou o jogo Consegue jogar já hoje, baixou ontem, tá? E aí a gente avisou no Insta E joga hoje e quinta E aí todo mundo vai poder jogar Ah, o cara me reviveu Vai poder jogar sábado e domingo, se eu não me engano Não, sexta, né? Sexta, sábado e domingo Tá? Então já já todo mundo vai poder baixar aí Se você já fez a pré-compra igual a gente Já pode baixar, aproveita aí Já baixa o jogo, já vai brincar Lembrando que é um beta, não saiu o drive oficial da NVIDIA Então a gente vai brincar aqui O que a gente quer fazer? Vai ter vídeo todo dia aí, não sei se vai ter dois vídeos por dia Mas esse primeiro vídeo a gente não vai falar tanto do jogo, né? Então acho que aos pouquinhos que a gente vai jogando Que agora mesmo, agora de manhã a gente tá gravando hoje, quarta-feira Então a gente não sabe nada do jogo Sabe tanto quanto vocês aí Então a gente vai ver coisa de arma Que agora os attachments vão mudar Mudaram, né? A forma de escolher, negócio de classe, tudo Então muita coisa tem pra falar do jogo Mas no nosso caso aqui, o review não é mais do jogo E sim da qualidade gráfica Então no vídeo de hoje a gente tá jogando com uma 1660, tá? A gente vai fazer sempre nessa mesma plataforma aqui Que a gente tá com 9 da décima geração A gente tá aí com 64 GB de memória Não precisa de tudo isso É que realmente tá aqui pra um outro teste que a gente vai fazer Mas ali a gente vai mostrar na AfterBand Vocês tão vendo que tá usando tranquilo a quantidade de memória RAM Ali tá usando 10 GB de RAM Na primeira faixa ali, GPU, como sempre, né? Que é o uso da GPU e o clock dela do lado Ali vocês tão vendo o uso da CPU e o clock do lado do processador RAM e embaixo ali a taxa de FPS, tá bom? Então é isso, aquele básicozinho Já vou antecipando aqui que não tá usando muita RAM 10 GB pra um jogo hoje de next gen não é nada demais E pra jogo, né, galera? A gente sabe que 16 GB nesse tipo de jogo, assim, é o ideal Então tem GB de sobra aí pra você abrir TeamSpeak Discord, um monte de gente ali Nossa Senhora E o que mais que eu falo? O uso da CPU Eu esperava um uso maior, né? Com base nos outros BFs Mas aqui tá tranquilo Deixa eu pegar o cara aqui Deixa eu chamar algum cachorrinho aqui E o uso da GPU também tá ali Que já era o esperado, né? Nessa casa aí de 90 e poucos por cento Ai, vou morrer Peraí, deixa eu matar esse cara aqui Então, galera, vamos parar de rolar E aí vamos mostrar aqui pra vocês o jogo Como que ele tá Lembrando que a gente vai trazer outros testes, tá? Então, sei lá, 1650 Super Vai ter 3070 Vai ter 3080 TI Vai ter 3090 também A gente vai trazer aqui vários testes pra vocês Então acompanha aí, galera Vamos lá Já morri aqui Vamos agora Espaço Pressionar espaço pra voltar Então tá com as mecânicas aí de Do último Battlefield que saiu, né? O cara fica agonizando lá Me ajuda Tá, então só pra mostrar aqui pra vocês rapidinho Checa aqui, galera Você aperta T, ó Você vai conseguir mudar os attachments da arma, tá? Isso aqui é bem bacana Aliás Isso aí é novidade Eu não acho bacana Foda Essa engasgada monstra aqui agora Eu não gosto Eu prefiro, sei lá Meio crisis da vida isso aí, entendeu? Eu não acho legal Assim, eu É que é tudo questão de costume Eu não gostei do HUD, né, galera? Pra quem não sabe HUD São É como estão aparecendo as coisas na tela pra gente Eu preferia mais o jeitão do Battlefield 4, 3, entendeu? Mas é aquele negócio, né, galera? Novidade a gente tem que acostumar Mas num, sei lá Não sei Tirou um pouco do Da personalidade do jogo Mas é isso Se os caras mudarem, às vezes Vai ser melhor Deixa eu ver o que tem de novo Ah, você aperta B Você pode jogar aqui o cachorrinho Que não tá vejo ainda, né? Não tá funcionando Eu posso jogar um Esse salave Tipo, sei lá o que é isso Tem um tanque Então a gente joga literalmente, ó Vou colocar aqui Opa Você coloca E ele vai cair aqui Lá do céu Checa, ó Já é rapidinho E aí você pode usar, entendeu? Ó que top Um foguete que traz Aliás, um balão Então tem uma série de novidades Mas vamos focar aqui Isso que eu tô falando Vamos jogando Vamos brincando Que a gente já quer soltar esse vídeo agora Pra vocês de manhã Antes do meio-dia E aí a gente vai aprendendo Vai conversando com o pessoal E aí a gente traz aqui realmente Tudo sobre o jogo pra vocês De uma forma melhor Então a granada, ó Não adianta você só jogar o G Como era antes Você tem que jogar ela literalmente O G, ele impunha ela Então isso tá um pouquinho diferente também A parte de trocação de tiro Pra mim tá legal A movimentação Eu acho que tá a mesma Ah! Uma novidadezinha aqui Aí o cachorrinho Alguém já chamou ele Ele vai seguindo, né? Tem umas orientações Que é com o que, né, Jato? Que vai colocando E ele vai seguindo Então olha aqui, ó Aquele esqueminha, ó Então se request, revive Então você grita Me ajuda, me ajuda E hold Se aperta espaço, aliás, né? Ele já vai embora Então Ó, tô falando muito do jogo Pra quem não ia falar muito do jogo Vamos focar no FPS, galera O jogo não tem Driver da NVIDIA Ele vai ter Ai, acabou a partida Ele vai ter Como que fala? Ele vai ter o O DLSS da NVIDIA, né? Já foi falado Então a gente vai poder Utilizar isso, né? Quem tem placas RTX, né? Obviamente Vai se beneficiar Do DLSS, né? Que é uma coisa muito boa Você vai conseguir jogar Com qualidade gráfica Melhor E com FPS Mais consistente Aqui no momento Não tem nada disso Já vou mostrar pra vocês também Aqui Aproveitar que saiu do jogo Mostrar a qualidade gráfica Bom que vocês já vão até ver A mecânica aqui do jogo Como que é Você vem aqui, ó Play Ele já vai jogar na lobby Então, ó Display Aproveitar, ó Estamos em Full HD, né? Muito bem lembrado 1920x1080 Os primeiros testes vão ser assim Field of View Muito estranho Botaram 9 Eu achei que era bug Mas literalmente, galera Ele vem 9 pro padrão Aí você vai aumentando Vou deixar essa aqui no default ainda, tá? Brilho, não mexi Motion Blur Eu sempre tiro, tá? Desde os Battlefield 3 A gente sempre tirou Isso aqui dá uma tontura Isso aqui, galera É tudo frufru Então, Fimigrain Isso aqui a gente tira também Mas, lógico, é Cada um faz o que gosta mais Mas confia Isso aqui fica legal sem E aí que vem o problema, né? Na 1660 Super Que a gente tá usando A gente esperava que ia performar melhor Mas vocês viram ali Ficou tudo no médio, né? Então, toda a qualidade gráfica Tá no médio Eu acredito Que quando lançar a versão final Com driver otimizado Vai ficar bacana, tá, galera? Então, acho que é só Deve melhorar Foi assim com o Battlefield 5, né? Se eu não me engano Ou Battlefield 1 Eu não vou lembrar agora, galera Aliás, Battlefield sempre Em lançamento Foi meio esquisito, né? Pra quem é das antigas Sabe Battlefield 4 mesmo Tinha muito bug estranho Ele levou um tempinho Pra ficar O creme mesmo O jogo, entendeu? Então Pode ser que seja isso aqui Mas a gente tá aí com taxas Que eu esperava bem mais Entendeu? Ah lá, ele corta Se você apertar C Ele corta Aí, legal Então, o que eu tava falando O jogo cortou Olha o que que tem aqui Se você apertar C Ele escorrega E antes não escorregava, né? Então Tá mais moderno, né, galera? Então Não tem como falar O BF4 Parecia um boneco de Olinda Nada contra o boneco de Olinda Mas Desatualizadão, né? E agora a gente tá com Um boneco bem mais esperto Vou matar meu amigo aqui Deixa eu pegar E agora Ele escorrega Então Tá igual O jogo normal Se aperta Z Deixa eu voltar aqui rapidinho Se aperta Z Ele vai Agachar Ctrl Vai Desculpa Z Ele deita, né? Deixa eu ir um pouquinho mais distante Ó Z deitou Normal Shift Correu O que que é isso que eu peguei? Ah Eu tenho um drone Ah, tá outra coisa, galera As classes aqui Não Vou morrer aqui Daí eu posso mostrar pra vocês Como que é a classe Por acaso Esse que eu entrei Você vê, ó Eu nunca joguei com esse aqui Olha lá Estúdio PC Tá com aquele cara camuflado Nunca joguei com ele Então, ó Não tem nenhum attachment salvo Então vou arrumar aqui rapidinho Já tinha até esquecido Deixa eu ver Vou deixar esse aqui mesmo E, ó Eu tenho um Tipo um drone Mas não é um drone de Deixa eu ver o que ele faz Eu acho que ele Ele faz marcação Eu vou locar Pra alguém atirar Eu acho que é isso Nossa, o jato arrebentou O meu drone Que loucura, galera Enfim Quando eu morrer Eu mostro pra vocês Esse aqui o meu Tá dropando caixa de arma De bala E eu tenho mais granada ali no G Então fechou Já, já O drone deve voltar Não sei se é só uma vez Que pode usar Mas ele não tá enchendo A barrinha ali Do lado direito Embaixo, não Vai entender Então, ó Vou usar o agachar aqui, ó O escorregar Deslizar É Tá, tá A trocação tá parecida Entendeu? A parte de De recoil de arma Como funciona Tá, tá parecido Com o BF Os outros BFs Agora A mecânica do jogo Que mudou, né Tá muito mais moderno Isso aqui Não tem nem comparação Nossa, eu vou morrer aqui Bom que eu já mostro A classe pra vocês, ó Dá espaço aqui Aí lá Mostra o carinha que me matou Quanto que ele ficou de vida Aqui, ó Você vê aqui, ó Ó, tá vendo? Assault Engenheiro Recon Support Tá vendo? Eu nasci com esse Eu tava jogando com esse Porém Todos podem fazer Praticamente a mesma coisa, né Então isso aqui Que eu vou dar uma olhada, ó Eu tava jogando com esse Vou jogar como médico Vamos ver se Aí, ó Já abriu uma arma nova AK-24 Então vamos testar ela Já tô Já subi um pouquinho de level Apertar o T Nossa Que que é isso, gente Passar a mirinha Olha lá Não tá nem saindo no quadro Aqui direito Vamos testar Essa K aqui Então é isso, galera Esse aqui é o jogo, ó Nesse aqui, ó Ele tá com aquele negocinho De você Subir nas coisas mais altas Ó Que ele te agarra, né Mas tem um limite também Então vocês estão vendo Joguei, andei bastante O que que a gente pode falar? A taxa aí Pra A 1660 Super Tá numa média aí De 80 e poucos FPS, galera Então fica aí 90, 80 e poucos Rodando no médio Em Full HD Aí pra cortar Aperto o Ctrl Aperto o espaço Volto Já tinha um pessoal Que jogou o beta Falando que o beta Realmente tava pesado Mais pesado Que eles imaginavam, né Olha lá A K aqui Demorou pra mudar bala, hein Tem um cara nas costas? Tem Tem um monte de gente Olha o recorre O tanto que sobe Que essa arma que eu tô Jesus, amado Não dá pra trocar De longe, não Deixa eu ver Se eu consigo jogar Uma granada E você vê No começo do jogo Que abriu a partida Deu umas Umas engasgadas Uma, duas Muito disso Deve ser Da API DirectX 12 Eu falo isso Porque no Battlefield 5 Quando você Ouja o DirectX 12 Assim, não sei se é impressão minha Mas parece que Ele leva um tempo Pra carregar Toda a dinâmica E depois que carrega Vamos supor Primeira vez que você entrou Nesse mapa Isso eu tô falando do F5 Ele Mesmo com a 3090 O melhor processador Você sente Umas engasgadas esquisitas Passado isso aí Passado essa primeira vez Que você abriu E aí mudou de mapa E aí volta pro mapa Que você tava Você repara Que não dá Mais engasgada nenhuma Então Eu acho que pode ser Alguma coisa De DirectX 12 Que ele leva um tempo Pra Pra, enfim Não sei Isso é uma coisa Que eu acho Que no BF5 acontece Você vê em fórum Muita gente falando Em DirectX 12 Repara isso Então pode ser isso Então você vê Eu já tô um tempinho Bom no mapa E não rolou mais engasgo Tá rodando liso Liso, liso, liso Deixa eu botar esse cara aqui Só que essa arma Não tá muito legal Sacar Acho que eu prefiro A outra Então galera Primeiro videozinho aí Só pra mostrar Que a gente tá rodando o vídeo A gente tá trabalhando BF aí pra vocês Então a gente fez esse vídeo aqui Curtinho Curto nada Vai dar uns 15 minutos Só pra mostrar mesmo aqui Que agora Hoje A gente deve soltar mais vídeos E da 1660 Vamos fazer mais também Vamos jogar mais um tempinho Vamos dividir aqui Uns dois Uns dois vídeos aqui Sei lá Tentar pegar Umas outras áreas do mapa E aí mostrar pra vocês aqui Mas tá Tá feio aqui Essa arma tá subindo muito O recolhe Olha Absurdo Beleza galera Então quarta-feira aqui Começamos o beta Vai ter todo dia Tá galera Final de semana Certeza que vai ter live Sábado o dia todinho Domingo também Se continuar rolando domingo Mas hoje Amanhã a gente vai aqui Mudar as configurações Vamos botar outras placas aqui E aí passado Todas as placas No i9 aqui A gente Pra ver o máximo Desempenho de cada uma A gente vai fazer também Uns kits diferentes Vamos tentar ver Se dá tempo De botar tipo um i3 Da décima Que ele é bem legal Com a 1650 Entendeu? Fazer umas combinações diferentes A gente pode pegar um AMD também E jogar alguma coisinha aí Pra ver como que fica Tá galera Esse foguete Eu acho que ele vai Subir no final do mapa Não sei se tem o Evolution O que vai acontecer Mas é isso O primeiro contato De verdade A gente tá vendo agora Então vamos aprender junto E a gente vai entendendo do jogo E vai trazendo vídeo Tá bom? Cada hora com uma placa de vídeo Beleza? Valeu aí Pra quem curtiu o vídeo Compartilha Favorita aí Dá o joinha Que ajuda bastante A divulgar nosso canal E você que gosta De Battlefield Se liga aí Que vai ter bastante coisa aí Nesses próximos dias Beleza? Valeu galera Tchau, tchau